Uma atuação que pode ser resumida em números. De janeiro a setembro deste ano, mais de 500 mil ocorrências criminais, 3 mil armas de fogo apreendidas, 4 mil pessoas presas em flagrante, 1.300 foragidos capturados. Em relação às apreensões de drogas, só de maconha foram 3.137 quilos este ano. Esses são os dados mais recentes da Polícia Civil do Estado. Resultado de um trabalho executado por 5.300 agentes. Esta semana, a instituição chega aos 178 anos. Uma instituição que é pautada pela hierarquia e pela disciplina. A Polícia Civil tem como missão constitucional a investigação dos delitos. A nossa meta é a investigação cada vez mais qualificada e efetiva. Então, vários indicadores de criminalidade que nós podemos comemorar, comparados ao ano de 2018, e aqui trago apenas dados do Estado do Rio Grande do Sul, redução de 35% de roubo de veículos, por exemplo, redução de mais de 25% de homicídios, 12% de redução no número de feminicídios. Tudo isso graças ao trabalho integrado de todas as forças de segurança, mas aqui eu tenho que reconhecer o esforço e o comprometimento dos policiais civis. A celebração que aconteceu no Palácio da Polícia, em Porto Alegre, teve homenagem aos servidores que completaram 20 e 30 anos no serviço policial. Todos receberam a medalha Plínio Brasil Milano, em alusão ao delegado que foi referência na instituição nas décadas de 30 e 40. Com quase dois séculos de vida, hoje a Polícia Civil também é sinônimo de modernidade. Como, por exemplo, a delegacia virtual, que facilita o registro de vários tipos de ocorrências. No site, além dos canais tradicionais de atendimento, a instituição também conta com um número de WhatsApp com foco em denúncias. Nós estamos querendo deixar os balcões das delegacias, efetivamente, para quem precisa daquele trabalho de investigação, aquele atendimento personalizado, uma vítima de crimes mais graves. Portanto, a nossa delegacia online, que hoje pode ser acessada pelo próprio site da Polícia Civil, ela promete, e está efetivamente acontecendo, o chancelamento de ocorrência, no máximo, em duas horas. Isto é qualificação no atendimento ao cidadão. E no ano de 2019, buscamos mais efetividade e a promessa de que em duas horas o cidadão terá, no conforto da sua casa, o registro chancelado pela Polícia Civil. Música 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 Música